Hoje o vídeo é uma dica rápida, mas muito eficiente para você que quer dar uma cara nova aos vidros que você tem. Como retirar o rótulo e a cola dos rótulos de todos os seus vidros? A primeira coisa que você vai fazer é colocar água para ferver. Ela tem que estar bem quente e aí em seguida você vai colocar os vidros que você quer retirar o rótulo. Com muito cuidado porque a água está bem quente. Naturalmente o vidro vai afundar. Tente sempre colocar a parte do rótulo para baixo. Agora você vai esperar cerca de uns 20 minutinhos e o rótulo vai começar a soltar automaticamente. Você pode esperar a saída do rótulo completa ou você pode ir ajudando com uma faquinha. Você vai perceber que ele já vai soltar facilmente. E o mais maravilhoso disso, gente, é que a cola também sai junto. Porque às vezes você tenta tirar o rótulo de outras maneiras e fica aquela colinha chata, sabe? Com esse método não. Olha, olha, vocês estão vendo? Que o rótulo sai praticamente inteiro e não fica cola nenhuma no vidro. Descobri isso para mim foi sensacional porque eu mesma estou fazendo a decoração do meu casamento e eu tenho muitos vidros para retirar o rótulo. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com eles. Com eles, claro, que muito depois do casamento. Antes não dá. Mas isso tem me ajudado muito porque eu não perco tempo, entende? Então você que quer dar uma nova vida para os objetos, de repente fazer aquela salada de vidro que eu já ensinei aqui no blog. Se você não viu, clica aqui. Esse método vai te ajudar. Muito. Porque vocês viram, é muito rápido. E se a água estiver bem fervida mesmo, bem quente, você não leva nem 20 minutos. Coloca e depois já sai. Ó, o rótulo inteirinho. E o vidro limpo. Pronto, aí estão todos os vidros. Os rótulos foram retirados facilmente, como vocês viram. É muito rápido, gente. Muito prático mesmo. E você pode fazer com qualquer tipo de vidro. Eu já usei a mesma técnica para tirar vidro de garrafas, vidros maiores, enfim. Todo tipo de vidro. E sai não só o rótulo, mas também sai a cola, que é o mais chato de tirar, né? Quem já tentou sabe disso. Sai tudo sem esforço, sem esfregar, sem nada. Quando você fizer em casa, se você achar que ficou alguma colinha, sabe, alguma coisinha, no meu não ficou nada. Mas se você achar que ficou, é só você passar um paninho com óleo ou azeite sobre o vidro e depois lavar, que sai tudo sem precisar esfregar também. Mas fazendo do jeito que eu mostrei para vocês, apenas fervendo a água, deixando o vidrinho lá, sai sozinho, sai tudo sem esforço. E você pode usar esse vidro para qualquer coisa, como vasinho de flor, para colocar objetos, porta-pincel, enfim. Um monte de utilidades, né? O meio ambiente agradece, a sua casa ganha um toque novo e todo mundo sai feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um curtir para mim. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau!